Passar em um concurso público é o sonho da maioria dos brasileiros, principalmente pela estabilidade financeira que uma aprovação dessa traz à vida da pessoa. Hoje o Papo Giro vai conversar com a Denise Viana, a Itaitubense aprovada no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Denise, obrigado por nos receber aqui na sua casa. A gente quer saber um pouquinho como começou a sua trajetória em estudar para concurso. Então, a minha trajetória como concurseira começou em 2016. Eu morava em Santiago, no Rio Grande do Sul. O meu objetivo sempre foi passar em um concurso federal, pois meu marido é militar e eu saberia que para poder acompanhar ele como concursada, teria que ser um federal. Porém, eu também saberia que teria que começar por baixo, pegar uma base primeiramente. Então, eu comecei por um concurso municipal. Passei um período estudando e consegui a aprovação. Junto com a minha aprovação no concurso municipal, saiu a transferência do meu marido. Então, não consegui nem assumir o concurso. A gente teve que ir embora. Fomos para Tabatinga, no Amazonas. Chegando lá em abril, saiu um concurso da SEDUC, da Secretaria de Educação do Amazonas, em julho. Eu fiz a prova, fui aprovada em primeiro lugar. Comemorei, vim aqui com a família, comemorei. Porém, o governador enrolou muito tempo para poder chamar. Então, acabei fazendo outro, em 2019. Em março de 2019, acabei fazendo outro. Eram quatro vagas, eu passei em quinto lugar. Entrei em contato com dois aprovados, segundo e terceiro lugar. Saberei que eles não iriam assumir. Comemorei novamente, sabendo que eu iria ser chamada. Depois ficaria no número de vagas. Então, aconteceu novamente. O governador nos enrolou por muito tempo. E nesse período, eu fiquei sem estudar. Eu fiquei muito tempo sem estudar. Então, eu decidi, vou tentar novamente. E fiquei aos poucos, porque é um pouquinho complicado de tu pegar aquele foco novamente, ter toda aquela disciplina. Só que eu ainda esperava, né? Tinha aquela esperança que eu seria chamada. Então, em dezembro de 2020, a gente foi passar umas férias no Rio Grande do Sul. Eu confesso que quando ele falava lá para a família dele que a gente estaria voltando, que 2021 era o nosso último ano em Tabatinga, que a gente estaria voltando, eu confesso que eu ficava um pouco triste, sabendo que eu iria ser, teria que abandonar novamente um concurso. Então, eu ficava, vou passar a minha vida para lá e para cá, sendo aprovada e tendo que abandonar o concurso. Eu prometi para mim mesmo. 2021 é o meu ano. Porque com todas as dificuldades de internet que a gente tem em Tabatinga, que lá a gente tem que ter 126 KBPS, a gente paga 250 reais. É impossível, é impossível você assistir um vídeo no YouTube. Porém, eu assinei o Estratégia Concurso, consegui baixar, com muita luta eu baixava o material de madrugada e consegui todo o material para eu poder estudar. Então, decidi, de manhã, de tarde, de noite, final de semana, feriado, não existia mais, era só estudando. Eu falei, eu vou conseguir. Só que, apesar de eu ter uma bagagem, muito tempo, eu nunca tinha me interessado por carreiras policiais. Então, era sempre tribunais e tudo, era a carreira mais administrativa. Então, eu teria o quê? 80% que eu ainda teria que pegar bastante. Por isso, a dedicação teve que ser ainda maior. E daí, a prova foi. Dia 9 de maio, e eu consegui a aprovação. Só que eu ainda ficava um pouco aflita. Falei, não, vamos esperar o resultado, vamos esperar. Quando foi 6 horas da manhã, o meu marido me acordou com meu nome no Diário Oficial da União. Foi uma felicidade muito grande. A gente ficou muito feliz. E como eu estava ainda um pouco aflita, esperando o resultado da redação, que valia 20, e eu tirei 19,17, eu fiquei muito feliz, porque eu não esperava aquela nota, sabendo que aquilo era uma dificuldade para mim. Então, meu marido falou assim, agora tu vai correr, que tem um TAF. E como eu achava que não conseguiria passar, por ser um concurso muito difícil, eu estava um pouco despreparada, fisicamente, né? Então, eu decidi, vou dar o máximo e vou conseguir. Então, no TAF a gente tinha corrida, salto, abdominal, barra, e daí todos eu estava bem. Fui me esforçando, me esforçando, e fui conseguindo. Porém, o abdominal era uma coisa que eu não conseguia. A gente, o índice mínimo, eu teria que fazer 28 para conseguir a aprovação. Eu fazia 9. Faltava um mês para o TAF, e eu entrei em desespero, porque eu só conseguia 9, dos 9 não saía, dos 9 não saía. E eu fiz, e graças a Deus eu consegui ser aprovada. Mas eu falo para vocês, não é fácil, exige muita dedicação. Você tem que abrir mão de amigos, você tem que abrir mão de final de semana, de feriado, que inclusive minhas amigas me chamavam para aniversário e tudo. Elas me chamavam por chamar mesmo, por consideração, porque todas sabiam que eu não poderia ir, que eu tinha decidido. 2021 é meu ano. Com toda dificuldade que eu passei aqui, eu não posso ir embora e dizer que eu passei 4 anos em Tabatinga, sem trabalhar, sem estudar, e ir embora com a mão na frente e atrás. Inclusive, o meu marido tirou férias nesse período, tirou férias 40 dias, e ele passou 40 dias cozinhando, para eu não ter que perder tempo indo para a cozinha cozinhar. Então, ele levava a comida para mim, e eu almoçava na frente do computador. Depois, eu tirava 10, 15 minutinhos para poder descansar um pouco, e ia novamente. Dormia, às vezes, 10 horas, às vezes meia-noite, mas era o dia todinho topado, sem descanso, meio-dia, sem um horário para poder dormir um pouco, sei lá. E domingo também. Como eu falei no início, discursivo era meu ponto fraco, eu passava o domingo o dia inteiro, de manhã à tarde, de noite, escrevendo redação. Porque aquilo ali, eu precisava, eu sabia que eu precisava vencer aquilo ali. Então, eu estou muito feliz, porque foi um concurso que eu sempre desejei. Quando eu decidi PRF, eu pensei, é isso que eu quero. Então, graças a Deus, eu e minha família estamos muito felizes com essa vitória. Você aí que está me assistindo, que é concurseiro, que tem o sonho de ser, de ter uma estabilidade financeira, eu queria deixar um recado para você. Não desista. Se tiver que abrir mão de finais de semana, de festas, de amigos, vale a pena. Abra a mão, faça o que tiver de fazer, porque é muito gratificante. Vai aparecer pessoas na sua vida pedindo, falando para você desistir, como apareceu para mim. Tenta se encontrar, talvez concurso não é para você. Se eu tivesse tentado me encontrar, como falava, talvez eu teria me perdido. Então, realmente, o processo é lento, sim, mas desistir não vai acelerar ele. Então, se você quer isso, se você tem um sonho, não desista, porque a sua hora vai chegar. Assim como chegou para mim, vai chegar para você também. Então, corra atrás do que é seu. E a vitória é certa. Tchau. 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 Tchau.